O moçada, desse jeito meu coração não aguenta Amigo, entre e olhe esta casa empoerada Já não aguento mais ver tanta coisa abandonada Até a samambaia pendurada na parede Sente falta de carinho, de alguém pra matar ele acende Eu também sinto falta de abraço e calor A samambaia está murchando, eu morrendo de amor As flores que são flores querem uma companheira Quanto mais um coração que sofre chora a noite inteira Se um dia ela voltar pra matar esta paixão Jogar água no seu vaso e amor no meu coração Amigo, entre e olhe esta casa como está Não tem mais esperanças de um dia ela voltar Até os passarinhos que cantavam na gaiola Pra não ver sofrer comigo, soltei, deixei e ir embora Não tenho alegria Não tenho alegria, qualquer coisa me atrapalha Eu estou morrendo aos poucos, igualzinho a samambaia As flores que são flores querem uma companheira Quanto mais um coração que sofre chora a noite inteira Se um dia ela voltar pra matar esta paixão Jogar água no seu vaso e amor no meu coração As flores que são flores querem uma companheira Quanto mais um coração que sofre chora a noite inteira Se um dia ela voltar pra matar esta paixão Jogar água no seu vaso e amor no meu coração Jogar água no seu vaso e amor no seu vaso e amor no seu orpfamento